Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou mostrar o vídeo do pterodáctilo voando lindamente lá no céu dos Estados Unidos, e depois comentar. Solta a vinheta, Ana! Tom Bras, de vez em quando minha caixa postal buga, de tanta mensagem que eu recebo de algum assunto. E esse dia atrás foi desse pterodáctilo voando pelo céu dos Estados Unidos, ou do estado americano de Ohio, ou de Idaho. As pessoas pediam para eu fazer um vídeo no canal falando sobre ele. Então eu observei, deixei o tempo passar, mas as pessoas continuavam curiosas no assunto, e estou aqui fazendo o vídeo. Assombrados, nas filmagens é possível ver nos céus aí do estado americano, ou de Ohio, ou de Idaho, um pássaro que lembra muito um pterodáctilo voando graciosamente pelo céu, até que de repente ele desaparece atrás das folhas de uma árvore. É impressionante a filmagem, porque não parece com nenhum pássaro aí atual que voa nos céus, aquele asteroide que impactou na Terra, e acabou com os dinossauros, acabou também com os pterossauros, que são primos dos dinossauros, eles não são dinossauros. E outra coisa interessante falar é que os pterossauros não tinham penas, eles podiam ter algum pelinho, mas pena não, eles não tinham penas no corpo. Então como é que pode estar voando no céu um pterossauro? Já tem então uma coisa indicando que é mentira, né? Então inicialmente as pessoas começaram a falar o seguinte, é drone! E lá nos Estados Unidos, eles estão fazendo o drone de pterossauro. Põe o drone assim e faz aquele pterossauro. Mas nenhum deles se encaixava com o pterossauro da filmagem. Então o pessoal começou a investigar, e o investigador Oxlack, lá o mexicano, acho que é o maior canal de investigação do YouTube, descobriu que esse vídeo, na verdade, faz parte do famoso canal O7TV, que já tinha soltado outros vídeos aí que se tornaram virais na internet, como por exemplo, do OVNI e do ET capturado lá na Alemanha, que você já deve ter visto aí também, e um outro de um dragão, que eles falaram que estava voando sobre os céus da Inglaterra. O cara lá do Oxlack, ele disse que ele já está tão experiente nessas coisas, que só dele olhar o vídeo, ele já sacou que era dos caras da O7TV, aqueles que tinham feito. Olha isso, o cara está um pouco craque em investigar as coisas, né? E no Brasil, o Efarsas também fez um vídeo falando aí, desvendando o mistério. Então, assombrados, não foi dessa vez, não era um pterossauro, nada mais era do que computação gráfica, beleza? E se você gostar, tem vários vídeos de computação gráfica prontinho para você fazer no seu computador. Você pode colocar um pterossauro dentro do seu quarto, se você quiser, batendo as asas, ok? Até mais, assombrados! E a notícia do Mateus, assombrados! .com.br Você não se inscreveu...